E aí galera, beleza? Fê Batista aqui e bom galera, estamos aqui com mais um jogo de terror E hoje galera, estamos aqui para jogar Pesadelo na cidade do Lula Molusco Esse daqui galera, vai ser um jogo de terror sobre aquele episódio do Bob Esponja Onde o Lula Molusco se muda para uma cidade perfeita, a cidade do Lula Molusco E bom, o Patrick tava falando, ei Bob Esponja, tá na hora de acordar Aí o Patrick falou, tá na hora da gente procurar pelo Lula Molusco E a nossa ideia agora vai ser bater por casa em casa, tentando procurar o nosso querido Lula Molusco E bom galera, esse daqui vai ser mais um jogo de terror do Bob Esponja Então já vai se preparando, vai deixando o like aí embaixo E bom, vamos começar aqui na casa 796 Alô, você viu o Lula Molusco por aí? Ninguém respondeu É Patrick, eu acho que não tem ninguém por aqui, viu? Vamos nessa próxima casa Essa daqui é a 795 Alô, alô, tem alguém aí? Não tem ninguém lá não, minha gente Ninguém tá respondendo Beleza, a 794 Tem alguém nessa casa? Ó de casa Ô Patrick, você pode me ajudar? Porque assim, a galera não tá respondendo Não tá respondendo aqui a porta não, Patrick Vamos lá, a 793 E pera, impressão minha ou tem algo pegando fogo ali na cidade? E eu pensando que essa cidade que era perfeita Alô, aonde que tá todo mundo? O Patrick foi falar Beleza, vamos tentar aqui a 792 Alô Galera, não tem ninguém nessa cidade? Cadê todos os Lula Moluscos perfeitos? Né, porque naquele episódio O Lula Molusco, ele encontra tanta gente nessa cidade Várias pessoas parecidas com ele E assim, ninguém... Você escutou isso? Eu não escutei nada não, Patrick Patrick, você tá bem? Você escutou alguma coisa, Patrick? Eu vou checar mais algumas portas Patrick, aonde você tá? O Patrick tava aqui agora! Minha gente! O Patrick tava aqui com a gente há um segundo atrás Pior que eu nem vi eles aparecendo, galera O que é isso daqui? Hum, o cara voador com o... Ah, é o aspirador, ou melhor É o soprador... Pera Que é que a Lula Molusco tá piscando Mas isso daqui é o soprador de ar, galera É o que eles usaram pra irritar o Lula Molusco No episódio, minha gente Porque eu lembro que eles sugam o nariz da casa Eles sugam os olhos da casa E aí o Lula Molusco fica tão chateado Tão bravo Que ele se muda pra essa cidade Será que a gente tem que chegar na casa número 1, minha gente? A casa original? Porque... Galera! Eu não tô ficando louco! Vocês viram, não viram? Minha gente Eu vi o Lula Molusco Eu vi o Lula Molusco! Galera, esse jogo aqui tá bom, hein? Esse jogo aqui tá assustador Será que tá aqui nessa casa? Não Beleza Ok, vamos seguir aqui a rua, galera Ah, é o mercadinho É o mercadinho cheio... Cheio de saúde Beleza Tamo observando, galera A gente tá... A gente viu, a gente viu Tem algo se movendo lá no fundo também Eu não sei se aquilo ali é um peixe Não sei se é... É o Patrick! Patrick, por que você sumiu? Patrick, aonde você tava, meu querido? Você me assustou! Eu estava só procurando por alguma coisa para comer Me desculpa Eu tava com fome É... Funciona, máquina! Eu posso bater na máquina também? É... Patrick, pra onde que a gente vai? Vamos aqui pela direitinha Tem mais uma luz piscando pra lá A gente tá aqui na porta 845 Eu não lembro se a gente tá A gente tá diminuindo A gente tá diminuindo Pera, a gente tá diminuindo? Não, a gente tá aumentando Minha gente, qual porta que a gente precisa che... Chegar? O que que é aquilo na frente? Ok Eu acho que é um carro Beleza O Lula Molusco vai entrar no carro? Beleza O Lula Molusco vai entrar naquela casa? Lula Molusco! Eu vi você entrando na casa! Será? Tudo bem Não assustou Ok A gente pode interagir com o carro? Eu posso dirigir o carro? É... Beleza É... Ok Pera, o que que é aquilo? É um triciclo fantasma, galera? O que que tá acontecendo por aqui, minha gente? Beleza Ai Ok Será que a gente precisa bater no triciclo? Eu posso atravessar aqui? Podemos Eu não sei pra onde que a gente tem que ir, galera Mas eu tô achando muito massa A gente pilotando aqui o carrinho Beleza, galera O que eu vou tentar fazer é seguir pro final da cidade Pra ver se a gente encontra algum limite Alguma parede Alguma coisa Pera Aqui era o começo? Acho que daqui que eu comecei, não foi? Ai, meu Deus, galera Agora não vem falar que eu tô perdido Ah Ok Pera, o Lula Molusco tá ali Ok, Patrick Vai do outro lado do botão Por favor, me ajudaram a sair daqui Deixa eu bater aqui Era isso mesmo? Eu sabia Meu Deus, pera, 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 pera O que que vai acontecer? Agora vamos escapar desse local É, boa O Lula Molusco subiu aqui no carro Tá aí, pera Pra onde que a gente vai agora, minha gente? Como que eu escapo? Porque o alarme tá tocando A cidade tá em alerta E assim Eu não sei o que que vai vir atrás da gente, galera Deixa eu só fazer aqui a curvinha Beleza E pra onde que a gente escapa mesmo? Eu não sei o caminho, minha gente Eu vou ter que ficar dando volta pra cá Ai, meu Deus Pera, até a casa do mal Sai Sai Meu Deus Eu não sei pra onde que eu tô indo Ai, eu errei o caminho Ok Recua 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 Pera, que a saída, minha gente? Não sei Eu tô perdido É tudo igual Esse local aqui é um labirinto gigante Agora Vamos passar por isso E pumba Beleza, gente Escapamos Ok Que lugar é esse? Ah Ah não O inferno está chegando Ah não O que que é isso na nossa frente? Meu Deus É o Lula Molusco gigante Seus bestas O que que vocês trouxeram pra cá? Esse daqui é o túnel Do desespero E vocês não vão escapar Ai, meu Deus A gente precisa desviar Desvia do cabeção Ai, meu Deus Espaço Boost Rapaz, vambora Bum O que aconteceu? A gente bateu A gente acertou O que? Eu tenho Eu tenho um soprador de fogo Ok A gente vai queimar esse local A gente Olha Queima os voadores Beleza Vambora Vambora, galera Queima todos esses bichos Queima todos eles E beleza, galera Estou aqui de volta Porque o nosso objetivo mesmo É queimar todas as criaturas Não é escapar desse pesadelo Mas sim Acabar com esse pesadelo E queimar ele E deixar até as cinzas Então aqui Vamos pegar mais gasolina E vamos acabar com todos os lulinhas Com todos os moluscos Todas essas criaturas voadoras Esses bichos assustadores Esse daqui É o fim dessas criaturas Mas ainda, galera Tem vários outros Nos observando E chegando até aqui Eu só preciso encontrar Mais gasolina E acabar com mais parasitas, galera Porque está chegando aqui Um enxame de bichos E o nosso objetivo É acabar com eles Então assim Vamos pegar mais um tanque de gasolina E vamos lá, galera A gente vem passando pra cá Pera, cadê os bichão? Eu preciso encontrar mais, galera Mais criaturas Conseguimos, galera Olha só A gente queimou Todos os lulamoluscos E beleza Agora Agora a gente escapa Agora eu vou pra casa Pera Pera, não me diz Que isso é um pesadelo Muito obrigado, Bob Esponja Você salvou a gente E beleza, galera Conseguimos completar A história do lulamolusco Espero que vocês tenham curtido Galera Se você gostou Não esqueça de deixar o like embaixo E a gente se vê No próximo vídeo, galera Falou Bate aqui Tchau Fui Tchau